A Raiaga Ofertas Acerto No fogueirão do Arraiaga Lojas Acerto tem oferta todo dia Tem festa de preços baixos e desconto pra fazer sua alegria Ventilador de mesa 40cm, só que R$ 169,90 à vista Fricadeira Arna 3,5 litros, R$ 349,90 Antena parabólica digital, R$ 369,90 Caixa de som com LED 550W, só R$ 699,90 Celular Samsung A05, 128GB, R$ 799,90 A Raiaga Ofertas Acerto Você compra no cartão e no parcelão com a maior facilidade de todo o Maranhão